Existe uma certa controvérsia em torno da Martineau, porque alguns alegam que ela é a primeira mulher socióloga e outras pessoas vêm tentando sustentar que ela é a primeira socióloga. Ela escreveu um tratado de metodologia quase seis décadas antes do Durkheim escrever as regras do método sociológico. E ela, além de escrever esse manual, ela aplicou todos os preceitos desse manual numa viagem que ela fez aos Estados Unidos. Então, nesse sentido, pode ser dito que ela é a primeira socióloga. É interessante, porque essa sociologia incipiente, que está nascendo no século XIX, normalmente tem como representantes Conte, Marx, Durkheim, depois vem o Weber, que é um pouco mais tardio. E todos eles estão muito preocupados com questões que a gente chama de macro, as grandes questões, as revoluções, as grandes transformações sociais. E a Martineau, ela olhava para questões do cotidiano. Então, ela faz uma sociologia muito distinta dessa sociologia do século XIX, que veio se tornar a sociologia típica que é praticada hoje. As pessoas hoje, de modo geral, na sociologia, fazem uma sociologia muito mais aproximada da Martineau do que do Marx, do Conte, do Durkheim. Também o que eu acho mais fascinante no trabalho da Martineau é que gênero, a questão das mulheres, não é uma questão secundária, que deve ser depois só adicionada à sociologia. Mas ela pensa na questão das mulheres como uma questão central para a sociologia. Ela diz uma coisa muito interessante, que é muito fácil ter acesso aos discursos da esfera pública. Ou seja, discursos políticos, as atas, os documentos oficiais. Ela fala que isso tudo é muito fácil de ser estudado. O difícil é estudar a intimidade. O difícil é estudar a vida privada. Então, assim, ela achava que essas eram questões centrais para estudar a sociedade. Não descartando a importância de pensar em processos de grande, os grandes processos de transformação, mas ela tinha uma visão de gênero que a gente está tentando recuperar até hoje. Porque gênero foi uma área que foi marginalizada dentro da sociologia. Foi relegada a uma sub-área. E para a Martineau olhar para como viviam as pessoas, como que a sociedade se organizava em torno de relações de poder, entre homens, mulheres, negros e brancos, enfim, isso para ela era central. As pessoas dizem que ela tem uma perspectiva feminista de sociologia porque ela acreditava que era necessário estudar não só as instituições políticas, isso tudo que a gente estuda mais usualmente, mas também estudar o casamento, a vida doméstica, as crianças, a vida religiosa. Quando ela vai pensar, por exemplo, em democracia nos Estados Unidos, ela vai lá informada por uma ideia muito romântica e utópica de democracia que os europeus tinham em relação aos Estados Unidos. Eles achavam que os Estados Unidos eram o ápice da realização dos preceitos democráticos. E o que ela conclui é devastador, que uma sociedade que se afirmava democrática tinha uma população imensa em situação de escravidão e tinha metade da população, por assim dizer, a população feminina, em condição de subordinação brutal também. E é muito interessante porque um outro trabalho muito clássico da sociologia da época é a democracia na América do Toqueville. E o Toqueville, embora reconheça a escravidão como um problema, ele não coloca em nenhum momento isso como uma questão central para a democracia americana. E a Martineau, ela tem uma visão muito radical nesse sentido porque ela acha que a escravidão é uma instituição que degrada as instituições. Ela acha que a existência da escravidão e a existência da subordinação das mulheres levam ao desprezo pelos direitos humanos, pelos direitos das minorias. e que a Martineau fala sobre os Estados Unidos é algo interessantíssimo para a gente pensar os tipos de conflito que existem na sociedade americana hoje com relação aos negros, às mulheres, o Black Lives Matter, a marcha das mulheres no dia seguinte à posse do Trump. E por isso eu acho que ela é muito contemporânea, por isso que eu acho que ela merece ser resgatada como clássica e ser incluída nos cursos de sociologia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma